Em 100 anos, a TV assumiu muitas formas e tamanhos. Aqui está a história da televisão, da década de 1920 até hoje. Década de 1920. A década de 1920 nos deu a televisão mecânica. O primeiro modelo tinha um pequeno display à direita e um enorme gabinete. Essa primeira TV era muito simples, em comparação com a nossa tecnologia hoje. Eles implementaram formas peculiares. Como a televisão octagon. Embora a tecnologia fosse impressionante, a qualidade do vídeo não era. As características faciais não eram reconhecíveis, a menos que a maquiagem fosse usada de uma maneira específica. Década de 1930. Na década de 1930, vimos televisões mais refinadas. Com melhores designs e resolução. De 100 linhas de varredura no início da década para 405. Década de 1940. A década de 1940 trouxe-nos resoluções ainda mais altas. Incluindo, o padrão NTSC, de 480 linhas de resolução e melhor áudio. Na década de 1940, era difícil produzir telas CRT maiores que 12 polegadas. Assim, as TVs de tela grande implementaram técnicas de projeção. Década de 1950. A década de 1950 trouxe-nos as televisões de vigia de curta duração. Mas o mais importante, ele nos trouxe o padrão de cores NTSC. Porém, poucos televisores em cores, foram vendidos até a década seguinte. Década de 1960. As vendas de TV em cores, dispararam na década de 60. Eles agora eram mais baratos e as cores mais vivas. Os aparelhos de TV de última geração, também incluíram uma nova invenção. O controle remoto. Década de 1970. A década de 1970 trouxe designs de TV para todos os gostos e necessidades. Havia televisão atualizável com placas de circuito facilmente acessíveis. As televisões futuristas. As TV coloridas que mais pareciam brinquedos. E os combos portáteis. Que normalmente incluía rádios e toca-fitas. Década de 1980. A década de 1980 foi o fim da era da TV como mobiliário. Estes foram substituídos por TV de projeção em cores com telas maiores e gabinetes minimalistas. O comando espacial era uma daquelas TV de projeção em cores. A década de 1980 deu lugar às primeiras TVs e LCD. Eles eram minúsculos e pincelados. Mas foi um grande passo à frente. As TVs e RT portáteis eram muito mais acessíveis. E incluíam funções adicionais. Década de 1990. Esta década foi toda sobre a tecnologia Trinitron da Sony. Como a patente da Sony acabou. Todos os concorrentes estavam livres para usar a tecnologia. Combos de TV e VCR se tornaram muito populares na década de 1990. Eles incluíram rádio FM em videocassete. Na década de 1990, a Cássio continuou a melhorar suas TV LCD portáteis. Uma prévia de uma das maiores tecnologias da década seguinte foi apresentada no final da década de 1990. A HDTV plana. Custando cerca de 7 mil dólares. Anos 2000. Ao longo da década de 2000, as TVs CRT ainda eram muito populares. Como eram baratos e podiam acessar canais HD usando um conversor. Durante esta década, a tecnologia LCD foi finalmente capaz de competir com o plasma. Dando-nos HDTV de LCD. Então chegaram as TVs de LED. Que eram superiores a ambos. Algumas marcas experimentaram iluminação ambiente. Para tornar as TVs mais envolventes. Ao longo da década, as HDTVs se tornaram muito inteligentes. Eles foram capazes de exibir o conteúdo do seu computador. Além de se conectar a diversos serviços na internet. Década de 2010. Começamos a década de 2010 com a melhor combinação de tecnologia que o dinheiro pode comprar. 4K, LED 3D. Que tudo acabara de ser apresentado. Telas curvas se tornaram um recurso premium por alguns anos. O objetivo era reduzir o brilho e melhorar a imersão. Aproveitando nossa visão periférica. Isso funciona bem para monitores de computador. Mas é quase imperceptível nas TVs. Algo realmente impressionante foi a introdução de TV de papel de parede. São quase tão finos quanto um cartão de crédito. O recurso mais recente é um modo ambiente. O que permite que você combine sua TV com sua decoração. Ele permite que você exiba sua TV como arte ou combine com seu papel de parede. Década de 2020. 2020 promete muitas novas tecnologias. Como a TV enrolável. Ele fica completamente oculto quando está desativado e quando está ativado, aumenta para o tamanho do conteúdo ou aplicativo. Isso é ótimo para aplicativos de calendário e música. E evita as barras pretas em filmes extra grandes. A TV de vidro transparente é outra tecnologia de TV discreta. Mas provavelmente será usado mais para decoração e arte do que para entretenimento. Já a TV de dupla face será ótima para jogos e aplicações comerciais. A tecnologia está mudando muito rápido, assim como nossas TVs. O que você acha que vem a seguir, para a evolução da televisão? No. No récных iOS. No. 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 Obrigado.